A vida que chega das águas, através de embarcação, Trazem nossos pioneiros, filhos lá do Maranhão. A que pintar a bandeira, trabalho, força e união, Bela cidade altandeira, batando a fronteira da nossa nação. Assim Brasil, assim Brasil, és a joia do Estado a brilhar, Seu amor se espalhando no ar, engrandece seu povo gentil. Assim Brasil, assim Brasil, és a joia do Estado a brilhar, Seu amor se espalhando no ar, eis no nome a palavra Brasil. Na história de tempos passados, orgulho e tradição, Muitos aqui acordaram, desbravando a imensidade. Perda de homens valentes, chão de mulheres gentis, Formam um povo contente, crianças e jovens, cidade feliz. Assim Brasil, assim Brasil, és a joia do Estado a brilhar, Seu amor se espalhando no ar, engrandece seu povo gentil. Assim Brasil, assim Brasil, és a joia do Estado a brilhar, Seu amor se espalhando no ar, eis no nome a palavra Brasil. O leite que manda das matas, seiva nos alimentar, Riqueza das seringueiras, fez nossas vidas mudar. Foi leite da esperança, luta de cada guerreiro, Foi um sinal de aliança, orgulho e glória de ser seringueiro. Assim Brasil, assim Brasil, és a joia do Estado a brilhar, Seu amor se espalhando no ar, engrandece seu povo gentil. Assim Brasil, assim Brasil, és a joia do Estado a brilhar, Seu amor se espalhando no ar, eis no nome a palavra Brasil. Nós somos aqui da fronteira, Peru, Bolívia e Brasil, Terra de gente oleira, floresta de campos mil. Nesse pedaço de chão, somos de um povo gentil, Assim Brasil, sinto alegria no meu coração, Pelas flores de Assis Brasil. Assis Brasil, Assis Brasil, és a joia do Estado a brilhar, Seu amor se espalhando no ar, engrandece seu povo gentil. Assis Brasil, Assis Brasil, és a joia do Estado a brilhar, Seu amor se espalhando no ar, eis no nome a palavra Brasil.